E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada E aprende a contar, sem maldade mano, eu cansei de ser algo, por isso que aprendi a tirar Rima não, sem maldade, eu provo que minha rima é prava, mais de escada, a banda que é logo, quem vai limpar o resto, salve álbum Pode ser o homem ou o top, pode ser o homem ou o frango, você é louco, não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop Você não sabe, coca a fita, parceiro, não vim pra arrumar nada mesmo, você acha que é o ganqueiro, eu sou o pink bagunceiro Você manda de camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano, desde os MC que paga de agressão de mulher e os amigos passam pano E isso mesmo que eu vou te bater, eu sou como um padrão de veranda, você apoia a lambança, então sou o venite, te limpei com flor e presa Quem é gris de mina toma chato em quatro quina, enfim, não chega aí, manda verso, mas a massa mano é chato em quatro rimas Mandando você montar lá pro fundão da lente, porque eu sei que você é exportado, você diz aqui já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação, presta atenção, você tá esperando, eu já cheguei, é muito bom E isso aqui é tá meu mano, é quatro quina, quatro rimas camarada, tô perdendo no terceiro, passou quatro quina, meu fô, e pega da fina Pega da fina na bala, porque se cê ganha, virou burguesia, não tem problema, tá ligado parceiro, cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Vai lá, se aí, tranquilo, porque nem tem problema, cê cria, você tá lá, fica esperando, eu checar, e vai a tomar, assim, no lugar Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixa nos comentários, top 5, ou top 10 MCs, que você mais gosta aqui no canal, e meu slogan, e aí, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Clube, não bebe aí, cê dá falha, esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda, o meu quesito pra ganhar batalha é eleitura, o que a gente estuda É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado, cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência, não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licência É isso aí, foi mal, rapaziada, depois dessa eu tive que rir Tá de marola, nunca pisou na favela, nem põe, nem põe, jogou na bola Cê falou, é, vai, não é competente, tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente O seu estrago, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho, nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez, tinha um no céu da boca, agora vai ter seis Agora vai ter seis, a ideia é louca, espalha de fagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueza, eu quero ver depois o otário, até resta suas cabeças Parei de dente de boca, essa que é improvisada, é o que tem na boca Você que coloca nas paradas Tá ligado? Dentro da sua casa você foi amascado Calma, as pernas tá batando Pode vir você em toda sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que major ha-changue Vou acabar com o tingue só de caça ou louca na roda Eu rimo na rima, então eu não põe Eu tenho disciplina aí, meu mano, essa é a clima Eu deixo pra eu dizer, você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí debaixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é roubidão, você não vai lá derrubir Eu falo na moral, é você se fuder Eu só tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no pulo, é só você que é babelado Vai tomar no teu cu, vai pro puto do poço Ainda sei que tá rico e você tem o puto no bolso Ah coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado Você tá ligado de você, né cria? Pula também, só que uns inventam outros copia Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não, 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 você tá fodido Não valorizo quem paga de ver a cadeira É o meu 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 dinheiro, tá de brincadeira Cê acha que esse gatilão tá enchendo minha geladeira? Tem velho surra, rapaz É velho pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Cê enche a geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo mais com fome, garanto que eu morro sonho Cê não vai morrer com fome, eu tenho Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem nós sabe dividir? Você pensa realmente que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas que tem Se eu trabalho na rua É um jogo que eu tenho feito 3, 2, 1 LIMAÇÃO! Tô que prova de novo Que eu faço o cristalinho Qualquer lugar do sequela Fala no santa pra ver Se você também não morre e vai perder na capela Vem pra fazer de violão Mano, cê sabe, cê tá nos meus pés Você não vai no Youtube, não viu o telhado com esse diabés? Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet Se eu sou um adolescente que curte, tinha... Foda-se, né? Quero saber de mais nada porque ela já segue Se acha que é bom, faz favor pra nós Quando tira a sua vida, cê escuta um boomback Quando da minha vida eu escutei boomback, meu mano Agora a cara e se liga Sabe quando foi escutei boomback? Quando o mano transformou minha vida Foda-se, cê tá nos meus pés Ei, calma, calma Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes em breve vai ser um puto É Mas se você continuar assim Instruindo eles a achar que o bagulho é ter gindra No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa Cala tua boca, liado Fude pra dar luz e tom Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Afeitar de batalha e a pira chussar Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai Tem as roupas e o drip pro seu, bastante? Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o clipe, o dinheiro no quarto Um preto peixe, o certinho Tenta fazer, tem mais ver, mano Agora percebe que você sei qual O civete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Fica tranquilo Chega no seu kit, manda ele de volta Lá para a barfete Fala que tá caro, que não adiantou Isso não ganhou em uma batalha de rap Fala que tá banhando Fora do Bruja da Barra Eu tentei nessa parada, eu canto a guima Eu passo sempre rima improvisada Parece que eles não curte rima Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um trocadilho Aê! Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.B. Você sabe, mano, não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que pôr, prestar minha carreira Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel Fato aqui é meu papel, em cima dessa batida Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o queima na hora, meu, mas se senteia Aí depois vocês não entendem, porque alguns manos não voltam pra aldeia Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro cê fala que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora, que a mansão não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui, vim tomar seu império, nem de Roma Deixa no meu papo, fica de boa, eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e te virar, o bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão, meu parceiro, agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira, depois que eu matar, cê começa de novo Vamos beber, escuta, se eles não entendem Você nunca reclama comigo, liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já atende Chora legal, esse é seu empenho Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de 2 a 0 Não me dá de novo, não me dá de novo Só quero mais tempo é no peito Deixa fora que ele é o espejo Não tem por cento na mancha cabeça Não quero chegar aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz favor e passa Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasflow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Tchau, tchau, tchau